Olá galera, tudo bem com vocês? Vou apresentar mais uma novidade MapaSeg para vocês aí. Hoje a gente vai apresentar para vocês a cadeirinha para pintura predial com uma novidade, com travaquedas acoplado, ok? Esse é o produto. Travaquedas acoplado à cadeira. Tá ok? Produto de excelente qualidade, novidade no mercado. Qual a diferença desta cadeira para a cadeirinha tradicional? Na cadeirinha tradicional, se o trabalhador, se o profissional, se o cabo da cadeirinha se romper, a cadeirinha vai cair. Tá ok? E o trabalhador vai ficar pendurado apenas no cabo dele. Nossa, situação desconfortável. Nesse caso aqui, possui dupla trava de segurança, totalmente de acordo com as normas. Se caso se rompa o cabo de sustentação da cadeirinha, O travaquedas, ele vai ajudar na seguinte maneira, a cadeirinha não vai cair. O trabalhador vai permanecer sentado, sustentado pelo cabo de segurança que está acoplado ao travaquedas. Tá ok? Produto acompanha manual de instruções e ART do produto. Anotações de responsabilidade técnica. Novidade no mercado, um excelente produto. Está tendo uma ótima aceitação. Inclusive, esse produto foi premiado pelo Sindicato dos Técnicos de Segurança Como produto que oferece realmente segurança ao trabalhador. Tá ok? Então é mais uma novidade em uma passegue. Tá bom? Obrigado. Fiquem com Deus e até a próxima. Valeu. Tchau. Tchau.